Os senadores defenderam emendas que foram rejeitadas pelo relator. Uma das propostas queria proibir doações às campanhas feitas por concessionários de serviços públicos e organizações sem fins lucrativos. No caso dos concessionários, nós sabemos que quem tende a se beneficiar dessas doações serão aqueles que exercem o governo no momento em que ocorre a eleição. Portanto, cria uma situação de desigualdade em relação aos demais candidatos. A possibilidade de que as associações sem fins lucrativos possam contribuir tira a transparência da contribuição. Outra emenda pretendia retirar do texto a possibilidade de parcelamento das multas eleitorais. Como se sabe, senhor presidente, as multas, especialmente de caráter eleitoral, têm um importante efeito dissuasório em relação às condutas ilícitas. Como o texto aprovado era um substitutivo da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça não poderia analisar em separado emendas que não foram aceitas pelo relator. Mas houve o compromisso de que todos os destaques serão analisados em plenário. O texto do projeto limita a contratação de cabos eleitorais. Também não vão ser permitidas algumas peças de propaganda, como alt-dose e cavaletes. Foram criadas ainda novas regras para a realização das convenções partidárias, o que provocou polêmica. Alguns senadores temem que as mudanças não sejam válidas para o ano que vem, porque alteram o processo eleitoral fora do prazo. Alguns senadores que estão votando essa matéria estão com a compreensão de que essa matéria já valeria para as eleições de 2014. E o princípio constitucional da anualidade da legislação eleitoral é muito claro. Eu entendo que a grande maioria do que foi aprovado nessa matéria possa valer já para as eleições de 2014. Mas cabe aí uma consulta jurídica. Acho que a Comissão de Constituição e Justiça deve fazer uma consulta, pedir um parecer jurídico do TSE, para que eles possam pronunciar, dizendo o que vale desta reforma para a eleição da legislação, para não ficar em segurança jurídica na cabeça dos candidatos e da própria população.